Bom São foi palco para mais uma prova de Karate, desta vez de caráter internacional, contando com atletas de 4 países. Hoje vamos ter aqui 47 clubes presentes, sendo que vamos ter vários portugueses, estamos a contar com 400 atletas, a passar um bocadinho, sendo que desses 430 são espanhóis, 2 marroquinos e um francês. É uma maneira de me defender na escola, vejo que os meus colegas na escola têm mais confiança em mim, não me gozam tanto e é divertido, é uma forma de socializar mais.